Bem pessoal, a Ada segue agora aprisionada dentro da nuvem de Shimoku por um tempo, né? Já que a nuvem de Shimoku passou a ser uma resistência, era um suporte, desde a agulhada de 5 de abril a nuvem segurou os candles nessa incursão para dentro da nuvem, mas furamos. No dia 13 abrimos um corpo real de candle inteiro aqui para dentro da nuvem que passa a ser agora a nossa resistência. É provável que a Ada esteja desenhando aqui uma subfigura triangular para se desdobrar numa explosão ascendente, já que a BTC está retornando rápido em direção à VWAP mensal aqui no gráfico da BTC. A BTC segue escalando em direção a 43,740, 43,880. Na esteira dessa movimentação, a Ada já tendo feito o cruzamento de baixo para cima das duas linhas superiores do canal de Keltner, só faltava a linha inferior e agora com essa emborcadura de volta para baixo, é possível que ela desenhe uma subfigura acumulacional para se desdobrar em uma pernada impulsiva e testar esses dois topos aqui na faixa de 1,24 e 1,23 que impuseram essa corretiva e que estão na memória do mercado justamente porque foram os dois topos que determinaram a rejeição desse transpasse. Um patamar acima de 1,23 e 1,24 foi rejeitado pelo mercado, então essa região de 1,23 e 1,24 passa a ser a nossa resistência mais imediata. Então foram na verdade três, né? Esse topo aqui de 1,26 de 8 de fevereiro, o topo de 28 de março e o topo de 4 de abril. Tá bom pessoal, daqui a pouco eu volto com XRP, Shiba Inu, Luna e vou fazer a tríade do metaverso e quem quiser sugerir alguma análise é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço, até daqui a pouco.